Neste vídeo, vamos falar da distribuição de amostragem da média da amostra. Em particular, vamos pensar como é que essa distribuição vai mudar, como é que ela vai ser alterada, tendo em conta a dimensão das amostras que estamos a considerar, tendo em conta o N que estamos a considerar. Habitualmente, utilizamos a letra N para representar a dimensão da amostra. A dimensão, dimensão da amostra. E tendo em conta aquilo que nos diz o teorema do limite central, sabemos que podemos começar com uma distribuição original qualquer, completamente estranha, que possam imaginar. Por exemplo, podemos considerar uma distribuição discreta com este aspecto, por exemplo. Uma distribuição que tenha, inclusivamente, alguns valores que nem sequer podem ser assumidos. Pronto, uma distribuição que claramente não é uma distribuição normal. Vamos considerar, por exemplo, que esta é a probabilidade de sair o 1, esta a probabilidade de sair o 2, o 3, o 4 não pode ocorrer, depois o 5, o 6, o 7 e o 8 também não podem ocorrer, e o 9 tem esta probabilidade de ocorrência. E agora vamos considerar que nos interessa extrair amostras de dimensão 4 a partir desta distribuição inicial. E depois, a partir de cada uma dessas amostras, queremos calcular a respectiva média. Por exemplo, se considerarmos que a nossa primeira amostra era constituída pelos números 9, 5, depois cheio um 9 e depois cheio um 1. E considerando esta primeira amostra, a média desta amostra, desta primeira amostra, vai ser dada por quanto? Ora, temos 9 e 5, 14, com mais 10, 24, e 24 a dividir por 4 são 6. E agora, se fizermos uma representação gráfica desta média amostral, vamos dizer que ela ficava aqui. Este valor aqui corresponde a 6. E se continuarmos a repetir este processo, se continuarmos a extrair mais e mais amostras, extraídas aleatoriamente desta distribuição inicial, com a mesma dimensão, e calcularmos a média de cada uma delas, e depois representarmos estas médias aqui, graficamente, vamos obter, por exemplo, outra média de 6 na segunda amostra, e depois uma de 5, e depois uma de 7, e, por exemplo, a seguir obtivemos novamente uma média de 6. E se repetirmos isto muitas e muitas vezes, vamos começando a construir aqui uma distribuição que se irá aproximar de uma distribuição normal. Vamos ter aqui muitas e muitas médias amostrais para representar, e na junção de todos estes pontinhos que aqui vamos encontrar, a nossa distribuição vai aproximar-se de uma distribuição normal. Claro que não irá ser uma distribuição normal perfeita. Reparem que nunca vamos obter valores inferiores a 1 como média, nem superiores a 9, e, por isso, não vamos ter caudas infinitamente longas para nenhum dos lados. Mas, pelo menos, na parte central, esta distribuição irá aproximar-se de uma distribuição normal. E, neste vídeo, aquilo em que nos vamos focar é na importância ou na influência que terá a dimensão da amostra. Aquilo que vamos pensar é e se mudarmos... e se mudarmos n? E se mudarmos a dimensão da amostra? Aqui neste nosso primeiro exemplo, o nosso n era igual a 4. Estávamos a considerar amostras de dimensão 4. Sempre que estávamos a considerar uma extração, estávamos a considerar uma extração de dimensão 4. Quatro valores retirados aleatoriamente desta distribuição inicial. Mas poderíamos ter considerado outra dimensão qualquer, por exemplo, n igual a 10. E, nesse caso, seria a partir de amostras da dimensão 10 que iríamos calcular uma média e depois representá-las também graficamente. Agora, esta aproximação a uma distribuição normal não acontece tão bem se considerarmos valores de n muito, muito pequenos. Vamos pensar no caso extremo. Vamos pensar no caso em que n é igual a 1. Bem, nesse caso, o que estamos a dizer é que vamos pegar na nossa distribuição inicial ou na nossa população de partida e vamos tirar apenas um valor aleatoriamente e depois calcular a sua média. Mas a média de um só valor é ele próprio. Portanto, se tirarmos aleatoriamente várias amostras de dimensão 1 a partir desta distribuição inicial e depois fizermos a respectiva representação gráfica, o que é que vamos obter? Bem, definitivamente, não vamos obter uma distribuição que se pareça com uma distribuição normal. Reparem que vamos poder obter alguns 1, alguns 2, alguns 3, um pouco mais, possivelmente. Não vamos poder obter nenhum 4. Teremos alguns 5, alguns 6. Não podemos obter nem 7 nem 8. E vamos obter, possivelmente, muitas vezes o valor 9. E, neste caso, considerando, então, uma dimensão da amostra igual a 1, por mais extrações que façamos aleatoriamente, não vamos conseguir obter uma representação que corresponde a uma aproximação de uma distribuição normal. E, por isso, neste caso, o teorema do limite central não se aplica. Precisamos de amostras de dimensão maior. Só com valores maiores de n vamos começar a ter distribuições que se aproximam mais de uma distribuição normal. Por exemplo, se considerarmos n igual a 2, e reparem que estas distribuições que estou a desenhar são suposições. Não estamos realmente a fazer extrações a partir desta distribuição inicial. Mas, considerando amostras de dimensão 2, que distribuição é que poderia ocorrer aqui? Reparem que agora estamos a dizer que cada amostra será constituída por dois valores desta distribuição inicial. E há alguns valores que vamos continuar a não conseguir obter. Por exemplo, 8. Não conseguimos extrair dois valores dentro destes que nos são possíveis, cuja média seja 8. Porque se extrairmos, por exemplo, dois 9s, a média será 9. Se extrairmos um 9 e um 6, a média já será 7,5. E por isso nunca conseguimos encontrar dois valores dentro desta distribuição inicial, cuja média seja 8. Portanto, ao considerarmos a média das amostras que poderemos considerar de dimensão 2, vamos obter algo, por exemplo, assim, algo que fará, por exemplo, isto, mas que terá necessariamente aqui um valor que não é atingido. Já vimos que, por exemplo, o 8 não é possível de atingir. E depois, também podemos obter valores superiores. Podemos obter o 9. E, embora já vá ter necessariamente um aspecto diferente da distribuição anterior, continuamos a não obter uma distribuição que se pareça com uma distribuição normal. Por isso é que considerámos que, para que se aplicasse o teorema do limite central, deveríamos considerar um n pelo menos superior a 30. Sabemos, pelo teorema do limite central, que, à medida que n tender para mais infinito, mais e melhor se aproximará a distribuição obtida para a média das amostras de uma distribuição normal. De uma distribuição normal. Mas mesmo com valores inferiores a 30, com n igual a 10 ou n igual a 15, começamos já a ter uma distribuição que se aproxima bastante de uma distribuição normal. Além disso, outro aspecto a ter em conta é a quantidade de amostras que vamos considerar. Aqui o n fala-nos da dimensão da amostra. Quantos valores estamos a considerar em cada amostra? E o que estamos a dizer é que, à medida que a dimensão da amostra tende para mais infinito, portanto, se torna cada vez maior e maior, a distribuição de amostragem da média da amostra vai aproximar-se de uma distribuição normal. Mas, para conseguirmos essa distribuição normal, não basta extrair uma amostra. Temos de extrair muitas e muitas amostras. Reparem que a distribuição normal, do ponto de vista teórico, irá corresponder a toda a população. Ela vai indicar-nos todas as possibilidades que podem ocorrer dentro de uma distribuição inicial. No entanto, quando estamos a falar de situações da vida prática, da vida real, o mais frequente é nem sabermos qual é a distribuição original, teórica, completa. O mais frequente é fazermos uma extração de amostras e tentarmos estimar algum tipo de variável, para ficarmos, então, a conhecer a população de partida. Aqui estamos a falar de extrair amostras, calcular a sua média e representá-la graficamente. Portanto, aquilo que vamos precisar para obter uma distribuição verdadeiramente aproximada de uma distribuição normal, não só de amostras de grande dimensão, como também de uma repetição de extração de amostras em número muito elevado, para que, ao representar essas médias aqui, graficamente, obtermos, então, uma distribuição bastante aproximada da distribuição normal. E esta vai, então, corresponder à distribuição de amostragem, à distribuição de amostragem da média da amostra. Da média da amostra. E esta distribuição, como distribuição que é, uma vez que se refere a todas as médias possíveis que se podem obter a partir de uma determinada distribuição e com uma determinada dimensão da amostra, sendo uma população, vai ter uma média, vai ter uma média da população. Vamos ter uma média que, como se refere à média das médias, temos a distribuição de amostragem da média da amostra, representámo-la assim, com este símbolo que se refere à média das amostras. Se considerarmos uma distribuição original, da qual vamos extrair amostras, por exemplo, de dimensão 10, e considerarmos que tiramos um número infinito de amostras de dimensão 10, e para todas essas amostras calculávamos a respectiva média, esta distribuição iria corresponder a essa função. Temos uma variável que corresponde à média das amostras e temos uma distribuição de todas as médias das amostras possíveis. Na prática, pode não ser possível, e muitas vezes não é, considerar um número infinito de amostras, mas, se, por exemplo, considerarmos amostras de dimensão 10 e forem extraídas mil amostras, por exemplo, então, já vamos encontrar uma distribuição bastante próxima de uma distribuição normal. E se mil amostras de dimensão igual a 10 já nos vai resultar numa distribuição bastante próxima de uma distribuição normal, n igual a 20 resultaria numa distribuição ainda mais próxima de uma distribuição normal. Além disso, para além do n, a dimensão de amostra, à medida que tende para números cada vez maiores, nos levar a uma distribuição cada vez mais próxima da normal, também vai acontecer que, por exemplo, se considerarmos n igual a 5, a distribuição de amostragem da média da amostra, se considerarmos, por exemplo, 10 mil extrações, tenderá a ser algo deste tipo. Mas, se para a mesma distribuição inicial considerarmos, por exemplo, a extração de 10 mil amostras, mas de dimensão igual a 10, vai acontecer que a nossa distribuição de amostragem da média da amostra vai encontrar-se um pouco mais condensada junto aos valores centrais. Portanto, não só esta segunda distribuição de dimensão maior vai ser mais aproximada de uma distribuição normal, como vamos encontrar um menor desvio padrão. Os valores vão estar mais concentrados junto à média. A média será a mesma, tanto para uma situação como para a outra. Mas, quando temos uma dimensão maior, o desvio padrão vai ser menor, vai tornar-se menor. Vamos ver isso com a ajuda de um simulador. Então, vamos considerar esta distribuição inicial e é tão boa como qualquer outra. A primeira coisa que vos quero mostrar é que considerar uma dimensão de amostra igual a 2 não vai funcionar muito bem. Vamos comparar as distribuições de amostragem da média da amostra se considerarmos uma dimensão da amostra igual a 2 e se considerarmos a dimensão da amostra igual a 16. Então, se tivermos n igual a 2 ou n igual a 16, vamos fazer aqui uma primeira vez só na versão animada. Temos, então, aqui dois valores extraídos aleatoriamente e depois temos aqui a sua média. E agora vão ser extraídos 16 valores e aqui vamos ter a média deles. Agora vamos fazê-lo 10 mil vezes. Vão ser extraídas 10 mil amostras e aqui onde n era igual a 2, apesar de termos considerado 10 mil amostras, esta distribuição não está nada parecida com uma distribuição normal. Reparem aqui nestes valores, a simetria e o achatamento que nos indicam o quanto esta distribuição se afasta de uma distribuição normal. Aqui, por exemplo, a simetria, temos um valor positivo o que nos indica que a nossa distribuição tem uma cauda maior para o lado direito do que para o lado esquerdo e temos aqui um valor do achatamento que é negativo o que nos indica que a nossa distribuição tem as caudas mais curtas do que uma distribuição normal e é mais baixa, mais achatada do que uma distribuição normal. Já quando consideramos n igual a 16, uma amostra de dimensão 16, isso significa que fomos extrair 10 mil amostras desta distribuição inicial e cada uma dessas amostras inclui 16 valores da distribuição inicial e depois a média de cada uma dessas amostras está aqui representada. Temos 10 mil e uma amostras, cada uma de dimensão 16 e reparem que a média obtida com cada uma das experiências é já bastante próxima, já que a média teórica de cada uma delas é igual. Mas aqui embaixo a simetria e o achatamento apresentam valores muito mais próximos de zero, o que nos indica que a distribuição que aqui temos está muito mais próxima de uma distribuição normal. Mas reparem que também o desvio padrão é muito menor do que no primeiro caso, o que significa que a nossa distribuição está muito mais concentrada junto à média do que está aqui quando o n é igual a 2. E definitivamente está também muito mais concentrado do que estava a nossa distribuição inicial. E agora vamos limpar os dados que aqui temos e volto a referir que esta nossa distribuição inicial não tem nada a ver com uma distribuição normal. Então agora vamos considerar que vamos determinar as médias de amostras de dimensão 16. E aqui embaixo vamos considerar n igual a 25. E vamos comparar e ver o que acontece. E vamos começar com uma versão animada. Então primeiro o simulador vai extrair 16 valores aleatórios da distribuição inicial. E aqui temos a média desses 16 valores. E agora vai extrair 25 valores aleatórios. Calcular a respectiva média. E aqui está ela representada aqui embaixo. Então agora vamos extrair mais 10 mil amostras. E cá temos. Reparem que agora já temos duas distribuições bastante próximas de uma distribuição normal. A simetria e o achatamento em ambas já está bastante próxima de zero. Mas ainda assim quando consideramos o n igual a 25 temos ainda uma simetria com um valor mais próximo de zero e um achatamento um bocadinho ainda mais próximo de zero do que quando o n é igual a 16. O que significa que a nossa distribuição quando o n é igual a 25 está ainda mais próxima de uma distribuição normal do que quando o n é igual a 16. Mas reparem que também a concentração dos valores junto à média é maior quando o n é igual a 25. E cá está. Temos um desvio padrão que é menor do que quando o n é igual a 16. Aqui temos um desvio padrão de 2,11 e quando o n é igual a 16 temos um desvio padrão de 2,64. E reparem que faz sentido. Cada vez que extraímos uma amostra da nossa população inicial quanto maior for o número de valores que estamos a considerar nessa amostra quanto maior for a dimensão da amostra menor será o desvio padrão. Imaginem que em vez de estarmos a considerar que a dimensão da amostra é igual a 16 ou que é igual a 25 vamos extrair um milhão de valores para cada amostra. Se considerarmos que cada amostra tem um milhão de valores extraídos aleatoriamente da distribuição inicial a média de cada uma das amostras terá de ser necessariamente muito próxima da média de todas as amostras que é possível extrair. Se eu tentar estimar uma média calculando a média de uma amostra que tem uma dimensão de um milhão é provável que a minha média esteja já bastante próxima da média original. A probabilidade de que um milhão de valores extraídos aleatoriamente desta distribuição estivessem todos concentrados deste lado é muito pequena e por isso é expectável que se considerarmos amostras de dimensão um milhão que a média de cada uma dessas amostras esteja bastante concentrada à volta da média da minha distribuição inicial que também é a média teórica da distribuição de amostragem da média da amostra e por isso é expectável que quanto maior for a dimensão da amostra menor será o desvio padrão da distribuição da amostragem da média da amostra.